é uma pessoa dando continuidade aqui o vídeo a gente já tá aí no processo de retirada né então a gente subiu pela rodovia estadual e vamos descer a serra pela rodovia rodovia estadual para ter acesso à rodovia federal e 10 horas e 30 minutos aqui a dificuldade que existe aqui nesse trecho aqui já em cima da serra são essas o estreitamento da via por causa dessas pontos a gente vai encontrar ali já passando por uma se não me engano tem mais outras aí pela frente outro estreitamento aqui é de causa um ponte e aí Tchau, tchau. 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 Outro estrangulamento aí por causa da ponte, da via. Outro ponte, cheia quarta. Tchau. 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 Tchau.